Bom, eu não posso ficar aqui nesse posto há muito tempo. Todo mundo vai ficar nessa posição muito tempo. Não, segura a onda aí que a gente vai trabalhar o dia inteiro ainda. Calma, rapaz. Calma. Calma, dobra a perna. Dobra a perna. Put your hands in here. 10 segundos. 10, 9, 8, calma. Vou esmagar você. 6, 5, 4, 3, 2, passou, neném. 2012 Bom, rote do que vai pra perna e vai ligar. É demais, em uma áreas. 2, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12. 5,7, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 25, 20, 20. Acelerou, 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 vai. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma. Vou ouvir, vai. Vai, Fabrini. Tá rolando, isso. Sete mais um pouquinho, calma, reequilíbrio emocional. Tudo que a gente não tem aqui, ok? Devagarzinho, não faça não, Fabrini. Fabrini. Isso, calma. Faz mais uma, faz mais uma Isso 6, 7, 8, 9, 12 Mais toque, mais toque Boa garota Se você vai, ó Oito Nove Dez Segura dois em cima, desce Empurrando São quatro, acelera o máximo Vem que tá bom, vem que a equipe tá formada aqui Chutou? Vai Um, dois, um, não Segura a empurrada Um, dois, três Um, dois, um, dois, três Segura a pressão, família Mais uma Acelera Um, dois, três Mais uma Um, dois, três Seis Dez Oito Nove, mais uma Vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vai forte, vai forte Vai de Um, dois, três Um, dois, três Outro Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vai, vai, vai. Meia meia, meia meia, vai. Vai. Tira, coloca, tira. Quatro. Tira, vou. Tira, vou. Tira, vai.